Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tá 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 também tô Na sociedade chegou, já sambou Swingo Paxquipaxquipaxquimbo Trato cachabundo Trato cachabundo Trato cachabundo Trato cachabundo